Minha mãe o ofício rezava. Minha irmã na reza, orava. Santo Antônio e suas trezenas, rogai por nós. Vem de lá de muito longe Esse meu cantar, meu cantar, meu cantar, meu cantar Nós que nascemos no Recongo, ou, possivelmente, na cidade que nós nascemos, Cachoeira, nunca vamos deixar de ter aqueles sentimentos de recuo, de proteção daquilo que nós somos. Não permitimos que ninguém nos mude. Angola me ensinou a me aceitar. A ser, realmente, Matheus Aleluia. A gente fala muito de liberdade, mas nós não estamos preparados para a liberdade. E a arte não. A arte é livre. Ela é um sopro. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, liberdade. Aquilo que a gente não vê, essa é a única realidade real. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.